A indústria brasileira já representou 30% do PIB brasileiro. A indústria brasileira tinha muita incidência no resultado de tudo o que acontecia nesse país. Eu lembro que só a indústria automobilística representava 23% do PIB industrial quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E hoje o que a gente vê? A indústria brasileira está sumindo do cenário do nosso país. Hoje a indústria representa apenas 10% ou 11% do PIB nacional. Quando eu vejo, minha querida Beatriz, que eu conheço há um bom tempo, ter a coragem de montar uma empresa, que ela sabe que no início o ônibus elétrico é muito mais caro do que o ônibus normal. Mas, no funcionamento dele, quando ele começa a operar, ele vai custar 73% a menos que o ônibus normal a diesel. Por isso é que a gente tem que apostar numa empresa brasileira. Aí é que entra o papel do Estado. Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Então, se nós temos que comprar alguma coisa, nós temos que valorizar aquele produto brasileiro que gera emprego no Brasil, que gera renda no Brasil e que melhora a qualidade de vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto